No ramo de decorações, a sofisticação e a modernidade sempre caminharam juntas para alcançar o prazer de tornar um ambiente único e agradável. As paredes são uma tela de pintura em branco que pode ser transformadas com um milhar de formas. Uma nova forma que chega sorriso é o papel de parede líquido e vem trazendo muita curiosidade e espanto. Espanto porque o novo método, além de ser totalmente diferente dos papéis de parede comuns, é melhor em todos os sentidos, além de ser ecologicamente correto. O papel nada mais é que ecológico, 100% ecológico. Ele é feito de algodão, garrafa pet e um glitter especial que dá esse brilho, dá um tom diferente na parede. O papel é opcional ao cliente. Se ele não quer, não quer o brilho, eu quero simplesmente as cores, né? Tem como também a gente fazer isso para ele. Ele é anti-chama, né? Ele é anti-alérgico para as crianças, né? Geralmente as crianças têm muita alergia a qualquer tipo de papel, porque ele pega uma poeirinha. E nesse caso aqui, ele não pega, ele não absorve a poeira, esse papel. Ao contrário do papel comum, que é colado e fixado na parede, o papel de parede líquido é aplicado com uma espátula, que espalha o produto na parede de forma uniforme. Eu até tentei passar um pouco, mas é melhor deixar para quem tem mais experiência. Além das paredes, o produto pode ser aplicado em blindex, cerâmica e demais superfícies lisas que o papel comum não consegue aderência. A aplicação também é mais rápida e permite que o cliente possa utilizar os cômodos logo após ou até durante a aplicação, sem o incômodo do mau cheiro de cola. O cliente ainda pode optar em papéis de parede líquido impermeáveis, que não absorvem água, evitando infiltrações externas e possibilitando que a dona de casa possa lavar a parede sem a preocupação da parede ficar molhada ou até prejudicar o papel. O produto é feito de algodão, reciclagem de garrafas pets e glitter em algumas das centenas de opções. Pacotes como estes são suficientes para cobrir até 3 metros quadrados de superfície depois de preparado e tecnicamente aplicado. Luciene da Silva, que trouxe a novidade para Sorriso, contou que descobriu a tecnologia em conversa com amigos que moram na Europa, testou o produto e gostou. Ela também mostrou para mais amigos que também aprovaram e a incentivaram a abrir uma loja. Vamos colocar a loja, vai dar certo se colocar a loja. Então, pegando todos esses conselhos, a gente falou, não, vamos abrir uma loja, vamos expor os produtos para a pessoa chegar, tocar ali e sentir o que é o papel de parede. Eu estou sabendo que a novidade já contagiou muita gente e a agenda está lotada. Exatamente, muita gente mesmo. Para os papais e mamães de plantão, a opção colabora muito para quem possui filhos pequenos. Após a aplicação do papel de parede líquido e aguardar em torno de apenas 72 horas para o produto secar, a parede, além de ficar maravilhosa com a nova textura, ao tocar a parede é possível sentir como se a parede estivesse emborrachada. A maciez das paredes reduz os choques dos pequenos que estão descobrindo os primeiros passinhos. Calma que ainda tem mais. O papel é anti-chamas. Ao contrário do veterano, o papel de parede comum, que impulsiona as chamas, o papel de parede líquido não é inflamável. Ele vem dessa forma, a gente mistura ele com água, né? Por isso que ele é 100% ecológico, mistura com água e a gente aplica na parede. Luciene, a aplicação também é muito mais rápida e eficaz em comparação a um papel de parede comum. Sim, vamos colocar aí uma parede de 15 metros quadrados, uma hora e 15 mais ou menos. Tem alguma contra-indicação? Nenhuma. Nenhuma desvantagem. Nenhum algo para falar assim, não, vou ficar triste com o meu papel de parede. Não, não tem.